Desaparecida, nome Ana Carolina Oliveira, idade 24 anos, nascida dia 4 do 3 de 1997, altura 1 metro, 1 metro e 61, pegou um Uber no dia 2 do 7, por volta das 23 horas, na Estrutural, e até agora, não deu notícia, o celular se encontra desligado, saiu vestida, numa jaqueta jeans, escura, e uma bolsa pequena, é meu amigo, se o celular está desligado, e até agora, não deu notícia, raciocina junto comigo, vamos lá, com certeza, ela está morta, não tem outra explicação, Telefone para contato, 61-99-192-1989, você vai compartilhar, esse post, nos grupos do Facebook, Whatsapp, Whatsapp né, enviar para seus amigos, no Whatsapp, Facebook, vamos fazer esse post, rodar o mundo, e o Brasil, até, a família né, receber alguma notícia, quem sabe assim né, a família não recebe alguma notícia, porque até agora, a notícia, é zero, não tem, até o exato momento, a família não tem notícia, tá bom, você vai compartilhar, posso botar fé, tá bom.